Este canal é para diversão e lazer. Não se esqueça de se inscrever para mais vídeos. E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Olha aqui onde a gente tá, mano. Tamo aqui na beira de uma pracinha. Eu e o Eduardo com essas duas naves aqui, ó. A Titanzeira e a CBZona 2020. E galera, o negócio é o seguinte. Eu tô aqui hoje pra fazer mais um teste das interesseiras. Pra quem não conhece esse teste aqui no canal, é um teste em que eu coloco uma moto nova, que no caso é a CB1000, e uma moto velha, que no caso é a Titanzeira, tá ligado? Mano, a Titanzeira é filé, tá ligado? É a filézona e tal. Mas, né, é uma Titan 97, né mano? Então tipo assim, tem gente, tem mulher, tem cara, mano, que desmerece demais a Titanzinha. E no vídeo de hoje eu quero ficar aqui por um tempo. Eu quero esperar passar algumas meninas por aqui, onde eu vou tentar conversar com elas com essas duas motos. Eu quero ver qual que é a diferença do tratamento que vai ter pra cima de mim com a CB1000 e com a Titan. O que vocês acham que vai acontecer? Vocês acham que se eu abordar uma menina com essa Titan aqui, ela vai me dar atenção igual ela me daria aqui na CB1000? Filézona? No vídeo de hoje a gente vai descobrir, a gente vai saber se isso acontece sim ou não, se existe mulher interesseira. E eu conto com a ajuda de vocês, deixando o dedão no botão do like aí, pra gente continuar trazendo mais testes igual esse e se inscrevendo no canal. Em 13 milhões de inscritos vai ter um carro novo aqui no canal, uma nave, mano, um negócio assim que eu nunca imaginei na minha vida que eu iria comprar. E eu tô indo em busca desse carro, já tô pesquisando, porque quando o canal atinge 13 milhões de inscritos vai ter o especial do carro novo. Geralmente a cada um milhão de inscritos eu acabo lançando uma moto nova, que no caso em 12 milhões de inscritos a CB1000 chegou aqui no canal. E em 13 milhões vai ter coisa nova, que no caso não vai ser a moto, eu vou pular a meta da moto e vou passar pro carro. Então, mano, esse teste das interesseiras com um carro novo, mano, vai ser coisa de louco. Imagina se esse teste das interesseiras é tipo assim, com a nova Panameira, com a Audi R8, a Porsche 911, uma Lamborghini, uma Ferrari, quem sabe, né? Então, né, mano, mas a galera tem que se inscrever no canal, pro canal bater 13 milhões e mandar pra todo mundo também, né, Eduardo? Mandar pra geral. Mandar pra todo mundo, compartilhar, deixar o like, se inscrever, que esse mês ainda vai bater. Esse mês, se Deus quiser, mano. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos posicionar tudo aqui, vamos começar esse teste. E partiu testar se existe mulher interesseira de CB1000 ou de Titã. Vamos tirar a verdade aqui hoje. Bom, galera, já estamos aqui pra fazer o teste. E eu comecei a conversar aqui com vocês, porque eu tô vendo que tem uma menina passando aqui, mano. E eu vou tentar abordar, tá ligado? Eu quero ver, mano, como que vai ser a reação dela, sabe? Mas é o seguinte... Oi! Oi, oi, tudo bom? Viu, é... Prazer... Prazer, Priscila. Nossa, caiu tudo aqui. Priscila, eu fiquei nervoso, porque não é todo dia que eu paro e converso com alguém assim, tão bonita que nem você, sabe? Meu, eu mudei pra cá agora, eu era lá de São Paulo, sabe? E eu, tipo, tô conhecendo aqui ainda. Eu mudei, tipo, daquele prédio ali atrás, ó. Não sei se você... Sei, sei, aham. Não sei se você vê aquele prédio ali, aquele dos vidros azuis. Você tá morando aqui? Meu, faz uns dois meses que eu tô morando aqui. Recente. Uns dois meses. Antes de qualquer coisa, sabe? Eu mudei pra cá ali, tipo... Eu não queria arrumar problema, sabe? Você é solteira. Você é solteira. Você é solteira. E o que você tá fazendo andando aqui essas horas ainda não? Estou andando pra academia. Estou andando pra academia? Isso. Pô, que da hora, hein? Da hora mesmo. Tem uma academia aqui perto? Tem, tem ali uma ali em cima. Ah, já logo ali? Isso. Bacana, hein? Seus horas são muito bonitas, viu? Obrigado. Viu, mas quantos anos você tem? Tenho 24. 24 anos? 24. Caramba, hein? Tem quase minha idade, eu tenho 26. Sério? Não tenho. 26. Solteira, bonita desse jeito. Obrigada. Caramba, hein, meu? É uma pena não ter conhecido você antes, né? Então. Mas acho que a sorte bateu aqui, né? É. Você curte moto? Eu curto. Essa moto, essa? É, essa aí é a minha. Bonita. Estou dando uns rolê com ela hoje aí. Estou meio perdido na cidade, sabe? Se você quiser que eu te apresento a cidade, estou aqui. Você topa? Eu topo. É que eu não achei que você ia querer, assim, sabe? Não, eu amo moto. Você podia passar seu telefone pra mim? Passo sim, passo sim. Passa seu telefone. Você quer dar uma volta? Claro que eu quero. Daria uma volta comigo sim? Sim, com certeza. Olha, coloca aí seu telefone aqui pra mim, ó. Anota aí. Priscila. Priscila. Priscila, que da hora, hein? Deixa eu salvar aqui, ó. Priscila. Você está gostando daqui? Meu, estou curtindo aqui, hein? Estou curtindo pra caramba, meu. Nossa, você é muito gata, sabia? É, né? Todo dia que eu encontro uma morena desse jeito, não. Bora lá, então. Bora. Mas você vai querer me levar aonde aqui? Tenho, ó. Tenho lá, gigafoda. Você gosta de açaí? Gosto de açaí também. Então bora com a açaí agora. Uma açaí? Isso. Sei lá, faz pop pro lugar. Não sei. Não sei, pra mim tanto faz. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por que que você está interessado, assim, em dar uma volta comigo, assim? Ué, você falou que chegou aqui cedo. É que, tipo assim, eu... É que eu gosto de saber, tipo, sinceridade, sabe? Por quê? Por que eu, sabe? É porque você chegou aqui cedo. Você falou assim que tinha chegado aqui há dois meses, certo? Uhum. E eu quero te apresentar a cidade, ué. Sei lá, se nós fosse um lugar, por exemplo, um motel, não sei. Bora, tia. Bora? Bora. Tem cara? Vamos. Sério mesmo? Uhum. Falando desse jeito, você está mordendo a boca aqui, você está deixando sem graça, mano. Então vamos, então. Topa mesmo? Topo. Tá, né? Então bora. Mas você tem medo de velocidade? Não. Não? Basta na boneca. É, porque, tipo assim, porque minha moto, ela corre bastante. Uhum. Ela corre bastante, tipo assim, só que ela tem um problema. Sim. Às vezes ela para de funcionar. Não, não tem importância. Essa moto, você vai. Não, eu não sei o que acontece, sabe? Vamos ali, pô. O que tem ali de mal? Não vou. Tá aqui a moto, só nós aí. Não, você falou aquela, você estava encostada naquela. Não, mas é porque, sei lá, eu resolvi encostar. Não. Vamos? Não vou. Tá, eu vou empurrando aqui. Não, vamos lá. Eu vou ligando ela. Não, eu não vou. Não, eu não vou assim, não vou. Viu? Posso te ligar? Não, nem preciso. Hã? Nem preciso ligar. Caramba, mano. Aí, rapaziada. Você está vendo o jeito que é, mano? Ela se ofereceu para andar de moto comigo, mano. Não fui eu que ofereci a carona. Eu nem cheguei a oferecer a carona, tá ligado? Você vai entender, mano, o que passa na cabeça dessas interesseiras lá. Foi lá para cima, tá ligado? Enquanto isso, vocês vão deixando o like aí e se inscrevendo no canal, né, mano? Que bizarro, mano. Que bizarro, velho. Bom, deixa o like, ó. Se quer mais teste de interesseira aqui no canal, se inscreve, mano. Ele está num lugar muito movimentado aqui de Londrina. E eu estou perto de uma academia, tá ligado? E com certeza, mano, pode passar mais menina por aqui. Então, vamos esperando. CBM Zona está aqui, ó. Está esperando aqui, ó. Uma vítima, tá ligado? CBM Zona. Né? Você está ligado? E é isso, mano. Deixa o like aí. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Rumo a 13 milhões de inscritos, hein? Brau. Galera, está vindo uma menina, mano. E acho que eu vou abordar, tá ligado? Tem um pessoal passando aqui atrás também. Mas eu quero abordar a menina, mano. Porque eu estou perto de uma academia, tá ligado? Mano, dá muito certo, velho. Dá muito certo. Só que agora eu vou ficar aqui na Titã, tá ligado? Na Titãzinha, mano. Oi, moça. Tudo bom? Viu? Como que você chama? É que eu mudei para cá agora. Eu estou conhecendo aqui a cidade, sabe? E eu só estava querendo, tipo, sei lá, fazer amizade. Você não poderia passar seu telefone para mim? Sei lá, seu WhatsApp? A gente conversa? Ou então pode passar seu Insta. Eu começo a te seguir. Eu viro seu seguidor. Não, não. Eu nem tenho Instagram, moça. Não tem Instagram? Não. Não, se você passar seu Insta para mim, eu te sigo, entendeu? Não, nem tenho Instagram. É. Porque, meu, eu mudei para cá agora, sabe? E eu saí e dar um rolê de moto. Estou meio perdido aqui na cidade, né? Entendi. Não. Faz quanto tempo você mudou para cá? Faz dois meses. Ah. Dois meses. Entendi. Deixa eu seguir você no Insta. Então, não tenho Instagram, moça. Eu sigo você lá no Insta, a gente conversa. Se você quiser também uma carona, eu posso te dar uma carona de moto. Não, não. Não precisa não, eu vou aqui perto. Ah, é? É. Você está indo aqui perto? Estou. Se você quiser, eu te dou uma carona. A moto está aqui, ó. Não, não precisa não. Tem certeza? Eu sou louca. Certeza mesmo, pô? Mas não rola mesmo? Te dou uma carona. Passa o seu ácido para mim. Não, moça. Eu nem te conheço. Hã? Eu nem te conheço. Como você está oferecendo carona assim para os outros? Ah, porque sei lá, eu te achei bonito, achei legal, sabe? Tá, mas não precisa não. Você não quer falar seu nome e tal, mas você parou seu minuto para conversar comigo. Mostra que você é uma ótima pessoa, uma pessoa legal, né? Tá, tá. Esses olhos seus. Obrigada. Mas eu vou aqui perto. Beleza, então. Não tem problema, então. Não quero nem passar seu Insta para mim seguir? Não, eu não tenho Insta. Ah, é? Meu nome é Patrícia, qualquer coisa. Patrícia o quê? Patrícia. Esse que é o seu Insta? Não, esse é meu nome. Eu vou te achar no Insta. Eu não tenho. Mas eu vou ir lá para casa, então, que eu vou procurar, hein? Obrigado, hein? Colocar aqui. O quê? Não estou te ouvindo? Não, na verdade, eu só deixei o capacete ali mesmo. Você tem que gostar daquela moto? Porque eu tenho medo de derrubar isso aqui, sabe? É muito caro. Ah, tem. Mas como você disse que não quer passar nem seu Insta para mim nada, eu vou ir, não? Entendi. Ou você quer ir agora? Não, eu só não entendi por que você ficou parado na mão dos outros. Entendi. Não, é porque eu resolvi estar ali mesmo, para ver o que você achava, não sei. Ou para quem passar aqui, tentar me roubar. Você quer dizer o meu telefone? Mas eu não quero te incomodar, sabe? Você quer dizer o meu telefone? Você quer passar seu número para mim? Ah, eu não vejo por que não, né? E seu nome é Patrícia mesmo? Patrícia. Você é solteira? Sou. 100%? Não namora, não fica com ninguém. Posso confiar? Sim, né? Papai, então anota seu número aqui para mim, né? Anota seu número aí. Mas, hein? Vou falar uma coisa. É... Certeza que não tem nada com ninguém? Nenhum B.O.? Com uma mulher bonita que nem você, geralmente, sempre tem alguém, né? Sempre tem um carinha atrás, né? Alguém que fica, coisa do tipo... Pior que não, moço. É? Aham, está aqui, olha o meu número. Hum... Então tá, né? Então vou salvar aqui. Está salvo. Mas e aí, você está com pressa para ir para casa? Não. Se você quiser, sei lá, dar uma volta aí, você me mostra a cidade. Porque igual eu falei, eu mudei para cá agora, não conheço nada aqui, sabe? Você quer conhecer a cidade, você não conhece nada? Então, meu, olha o tamanho disso, né? Tipo, a cidade é mó grande, tem um monte de coisa aqui. E eu não conheço nada. E eu estou aí, no rolê de moto. Entendi. Vamos, se você quiser conhecer a cidade, a gente vai. Você topa? Topo. Bom, no Lumi tudo bem, ué. Mas, tipo assim, acho que a gente podia fazer alguma coisa a mais, né? Ao invés de só dar um rolê e conhecer a cidade, né? Como assim? Alguma coisa a mais? Ah, não sei. De repente, sei lá, gente, para um lugar mais reservado, só e você. O que você acha? Agora, vamos. Você topa? Topo. Topa mesmo? Topo. Pô, então, você falando desse jeito não tem nem como eu negar, né? Então, vamos. Vamos, então, é. Mas, viu, não tem B.O. para o meu lado. Não. Mas, meu nome é Pedrinho. Meus amigos me chamam de Pedrinho, meu nome é Pedro, né? Ah, Pedro. Mas, vem cá, mas por que tinha algum problema aqui? É a aparência da moto? Eu não sei, é porque a gente não se conhecia, não é a aparência da moto. Tem certeza? É porque a gente não se conhecia e eu fiquei com o pé atrás, não sei. Entendi. Bom, então vamos, então, né? Nossa, você é bonita, hein? Caramba. O que você estava? Você estava na academia? Eu estava, cheguei e ia sair da academia agora. Eita, pega, hein? Aí tem que treinar, né, mas para ter esse corpo aí? É, mesmo, tem que treinar. Mas, hein, tem que segurar firme aqui, tá? Porque essa moto é forte e é perigoso cair para trás até, viu? Vamos. Mas você vai querer tomar uma água açaí antes ou a gente pode, sei lá, ir direto ao ponto? Vamos direto ao ponto, né? Direto ao ponto? Nossa, aí eu gostei, velho. Aí a gente está falando mesmo a língua, não está não? Eu acho que sim. Então tá, hein? Ó, sobe aí. Já andou nessa moto antes, CB1000? Nunca andei, moro. Nunca andou na CB1000? Pedro, né? Oi? Pedro, né? É, Pedro. Nunca andei. Mas você pode me chamar de Pedrinho. Tá bom, Pedrinho. Pode me chamar de Pedrinho. Eu antes eu era gordo, eu era o Pedrão, sabe? Vamos embora. Gosta do ronco? É, ela é que é alto. Da hora, né? É alto, né? A outra ronca é do mesmo jeito, viu? A outra ronca é do mesmo jeito. É muito longe onde você estava indo? Não. Não muito? Entendi. E você já fez isso aí antes, tipo assim, de sair com uma pessoa que você acabou de conhecer e tal, se interessar apenas só porque viu que estava com a moto boa? Não, moço. Eu não interessei em você só porque estava com a moto boa. Certeza? Não, moço. Pô, mas é o que me parece, sabe? Porque, tipo assim, você viu encostado na moto e não gostou. Eu não sei onde que eu fui que errei ali, sabe? Será que foi a forma que eu falei com você? Ah, eu só fiquei com o pé atrás só, mas eu nunca fiz isso aqui, não. Ah, é? É. Poxa, que estranho, hein? Ó, pensando bem mesmo no seu caso, sabe? Fazer o seguinte, meu. Desce aí, vai. Que você, eu achei você muito interesseira. Nossa? Desce. Pode descer, vai. Eu não vou levar você junto comigo, não. Nós não vai pra direto ao ponto. Nós não vai pra lugar reservado. Coisa nenhuma. Você é bonita e tal, mas você é muito interesseira. Tipo, só porque eu estava na moto ali, você não quis nem saber, meu. E o que tem a ver a moto? Você vai me deixar aqui? É, eu vou te deixar. Acho que você está no caminho de casa praticamente já, né? Então, boa sorte pra você. E veja se não escolha homem através da moto, né? Nossa, não precisa fazer isso. Ah, hoje você perdeu sua oportunidade, hein? Se você tivesse sido humilde, eu teria falado que essa seria a minha moto. Do mesmo jeito, a gente teria saído e tomado um açaí. Com todo respeito, eu estou indo embora. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado, rapaziada. Olha aí, rapaziada. O que vocês têm a dizer? É interesseira sim ou não, mano? Você faria o mesmo que eu? Mano, eu acho que o negócio é o seguinte, velho. Mulher interesseira, a gente tem que fazer o teste, tem que descobrir, mano. Então, não vou levar junto comigo, não tem nada dessa de direto ao ponto, não. É isso, tio. É isso. Vamos que vamos, vamos pra casa. Mano, voltei pra casa e, mais uma vez, não encontrei o amor da minha vida, né? Vocês estão vendo. Botoca já está aqui, Titãzona já está aqui. Eduardo, como que foi trazer a Titã para não levar aquele brotinho embora? Brotinho, mano. Mano, eu vi que você abandonou. Ah, eu desci, né, mano? Fiz descer, né, mano? Mano, você é doido. Eu não vou casar com a interesseira, Eduardo. Anota isso. Você tem que casar com uma que queira andar de CGZ. Isso, tem que achar uma humilde, mano, que queira a Titã. Essa Titã aqui, mano, essa Titã aqui, tá ligado? Que a menina tem que querer, galera. Então, mano, fica aí agora a critério de vocês, né? Peguei aqui, pelo menos, o telefone. Não sei se vocês querem que eu ligo. O telefone está aqui, ó, falando nisso. Se você quiser ganhar um iPhone 11 Pro, igual esse meu aqui, tá rolando sorteio lá no meu perfil do Instagram. Que é esse aqui que tá aparecendo aqui em cima. Corre lá, clica na foto que eu tô com o celular na mão e participa que ele pode ser seu. Então, mano, agora, vai lá e participa. Agora, no assunto da interesseira, mano, o teste é pra descobrir se a mulher é interesseira ou não. E eu concluí que era, mano. Tanto as duas. A primeira, não quis nem... O que que é isso, mano? Onde você tirou isso do nada, velho? Você é maluco, mano? A primeira, não quis nem saber na hora que viu que eu tava de Titã. E a segunda, não quis nem saber na hora que viu que eu tava de Titã. Também tem alguma coisa errada com a Titã. Não sei. O que que tem de errado com essa moto, mano? Ela é bonita, ela só tá vazando um pouco de óleo. Ela deve ter pingado aqui, ó, secou. Eu sei que o habitat natural dela, ó, tá desse jeito. Nem tem óleo no chão, galera. Olha aqui o tanto de óleo no chão, mano. É, eu acho que as mulheres não devem gostar de óleo, não. Eu acho que óleo elas querem na cozinha. Porque na moto, mano, elas não tá curtindo. Bom, deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Vou tá lendo todos os comentários. E bom, por hoje é só. Amanhã eu tô de volta. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri